E aí, bem-vindos ao Cozinha Romã. Hoje, fazendo bolinhos de abobrinha com pedacinhos de chocolate. Eu começo fazendo a substituição caseira do buttermilk. Para isso, eu misturo uma xícara e um quarto de leite com uma colher de sopa de limão e deixo descansando por uns 20 minutos. Enquanto isso, em uma vasilha com duas xícaras de farinha de trigo, eu acrescento Uma xícara de açúcar Uma colher de chá de fermento em pó Meia colher de chá de carbonato de sódio Meia colher de chá de sal E um quarto de colher de chá de noz moscada Eu ralei a noz na hora e realmente o aroma fica bem mais evidente do que quando eu uso a noz moscada de pacote Mas ela também serve Com esses ingredientes misturados, eu junto ao leite azedo um ovo e bato apenas até ficar homogêneo Então junto as duas misturas na vasilha maior Quando a massa estiver homogênea novamente, eu já posso acrescentar o restante dos ingredientes Uma xícara e um quarto de abobrinha ralada Que deu mais ou menos uma abobrinha grande E uma xícara de chocolate picado Eu usei o chocolate picado grosseiramente, mas você pode usar gotas de chocolate se preferir Então é só dividir a massa entre umas 20 forminhas de cupcake Eu usei essas forminhas de silicone Que podem ser lavadas e usadas novamente Elas também contribuem para que os bolinhos fiquem mais úmidos Mas essa receita funciona numa boa com forminhas de papel E você também pode assar como um bolo comum em uma assadeira baixa Depois de alguns minutos no forno a 180 graus Os bolinhos já estão assados E eles não precisam dourar para estarem prontos Para quem achou curioso um bolo doce feito com legume No card tem um bolo de espinafre com calda de chocolate E na descrição tem link com mais bolos simples e fáceis como esse Tchau!